Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Preces e Orações Por Saúde Divino Amigo, em Tuas mãos estão a nossa integridade espiritual, o nosso equilíbrio, a saúde da alma e do corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos servir-te em todos os dias de nossas vidas. Restaura-nos as forças combalidas e cura as chagas do nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, ante o esmorecimento de nossas energias no corpo desgastado pelo tempo. Não consintas que a morte nos sobrevenha antes que tenhamos cumprido com os nossos deveres primordiais. Se possível, concede-nos indispensável moratória através da intercessão daqueles que zelam pela nossa saúde. Acima da medicina dos homens está a vontade de Deus. Cumpram-se em nós e por nós os Teus designos, hoje e sempre. Texto extraído do livro Preces e Orações Psicografia de Irmão José Pelo médium Carlos Baccelli Paz e Bem E aí